Amanhece e a seleção treina, Romário não. É poupado para se recuperar do cansaço da viagem. A entrevista coletiva é disparada a mais concorrida desde que a seleção se reuniu. Estou me sentindo um cara importante. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido, Romário não foge a responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Ele não gosta do esquema só com dois atacantes. Olha, a minha opinião de hoje é a mesma opinião de sempre. Eu sou atacante e quanto mais atacante jogar ao meu lado, para mim é melhor. Corajoso desmente a CBF, que anunciou a chegada dele a Teresópolis para ontem ao meio-dia e Romário só acabou chegando à noite. Outra mentira, isso é mentira. Bem claro que quem passou para vocês é mentira. O assessor de imprensa ri, sem graça, constrangido. Por isso que eu sou difícil, sou autente, sou real, sou claro. Doze horas depois de ter se apresentado à seleção, ele é liberado, como todos os outros.